Ah rapaz, eu não tive aí não, você deu sorte de me encontrar passando aqui, porque eu tava indo agora pro portão do avião, a parada é a seguinte, eu tô de saco cheio desse YouTube, então eu pensei, o paizão aqui tá precisando tirar um tempo pra viajar, então se você me dá licença, eu preciso correr agora antes que o meu avião saia voando sem mim, que as férias do diazão começam agora. Caraca, esse é meu hotel? O car fofo parece ser de luxo mesmo hein? Tá, pelo que o recepcionista me falou, meu quarto de hotel é nessa porta vermelha aqui, caraca, o pai tá vivendo cachorro, olha pra esse quarto de luxo bicho, tem até uma Mona Lisa em cima da minha cama, esse quarto é muito melhor do que essa carniça que eu vivo aqui atrás. Ah, eu não sei porque tem um contador em cima da TV, honestamente eu tô de férias, então eu não quero saber, e por falar em TV, ô o tamanho da bitela fi, será que tá passando algum programinha bom agora? Eu não quero ver TV agora, ah velho, olha que fofo, a recepção do hotel até deixou uma cartinha de boas-vindas pra mim, seja bem-vindo ao quarto 1028 do Hotel do Desespero, hotel do desespero, mas que papo é esse? Muito obrigada por nos ter escolhido para a sua estadia, agora sem enrolações, me permita te guiar durante a sua permanência aqui no nosso hotel, a essa altura você provavelmente já percebeu que o quarto 1028 é bem único, para assegurar que o senhor aproveitará a experiência especial que te aguarda, nós preparamos um pequeno presente pra você, ele está nesse pacote bem à sua frente, por favor, dê uma conferida, quando você estiver pronto, apenas relaxe na sua cama e se sinta confortável, nós prometemos que você terá uma experiência especial que você nunca esquecerá, toda a equipe do hotel te deseja boa sorte, que experiência especial? deitar na cama e relaxar? Bom, eu ganhei um presente e eles estão pedindo pra fazer exatamente o que eu quero fazer, que é pular essa cama gigantesca e dormir pelas próximas 15 horas. Oxe, adesivos de retícula, esse bagulho não estava aqui antes do meu quarto não? Peraí, alguém andou entrando no meu quarto enquanto eu estava dormindo? Oxe, a camareira não era só pra entrar quando eu não estivesse aqui dentro? Não é assim que o hotel funciona, caçamba? Ao todo eu tenho 8 adesivos, cada um deles tem um símbolo diferente e uma letra do alfabeto diferente, com exceção dos dois últimos que estão escritos, gato e cachorro. Tá, vou começar pegando o primeiro adesivo que tem um círculo com a letra A. Tá, eu peguei ele... Cês tão vendo o que eu tô vendo? Ah, rapaziada, eu acho que tem alguma coisa de muito errada com a minha mão. Eu virei o Mickey de 1960 e não percebi? Eu posso pegar outros stickers? Ah, não, eu só posso pegar um por vez, tá vendo? Aqui tem a porta pro banheiro, o banheirinho show de bola, aparentemente eu também perdi o reflexo, ou seja, eu virei um vampiro. Jesus amado, que quadro mais genérico. Galera, olha pra Mona Lisa. Eu posso ser meio desaculturado, mas não era pra Mona Lisa original ter essa cara de tapada, não. Puxi, e agora tem um documento em cima da mesa? É, algum lazarento invadiu meu quarto enquanto eu tava dormindo. Mas que... Que belas férias que eu tirei, viu? Quer saber? Eu vou é dar o fora daqui. Ah, ótimo. Que delícia. Apagaram as luzes do hotel. Agora tu tendo que andar no escuro. Alô? Recepção? Não, nem aí, filho. Vou entrar no elevador. Vou dar o fora daqui. Hã? Fácil? Padrão? Padrão plus? Difícil? Esses são os nomes de andares mais estranhos que eu já vi na vida. Guia prático. Primeiro passo, lembre-se dos itens do décimo andar. Segundo passo, dê essas escadas. Conte os itens diferentes do décimo andar. Passo 3. Coloque o número encontrado no elevador. 4. O estranho fenômeno não tem absolutamente nada a ver com um erro. Passo 5. Quando você quiser retornar para o décimo andar, pressione ESC. Ah, então eu tô em mais um jogo de anomalias. Tá, então eu vou escolher o padrão e vamos fechar o elevador. E aqui nós estamos. O andar padrão. O décimo andar. Lembre-se. Formato das lâmpadas. A cor das portas. A aparência das pinturas. E a aparência das moedas. Ó, então vamos começar. Lembrando que o décimo andar é o andar padrão. Então é aqui que a gente tem que decorar cada elemento que a gente tá vendo. Como por exemplo, esse aqui. Tem uma bolsa pendurada nessa lâmpada. A gente tem uma porta vermelha, uma azul e outra rosa. Tem aquele quadro ridículo que tinha no banheiro do meu quarto. Monalisa normal. O grito normal. Ah, o formato das moedas é muito importante, hein? Eu acho que a gente não pode entrar nesses corredores mais escuros. Parecem muito as béculos. Um quadro com vários gatos em posições diferentes. Na hora. Que a gente tem uma porta azul escuro. Uma porta verde. Branca. Vermelha. Caraca, mano. Isso aqui vai ser muito difícil de decorar. Cada porta tem uma cor diferente. Formatinho das lâmpadas. A gente tem que lembrar. Talvez a gente tenha que lembrar também qual lâmpada tá acesa. Então, por exemplo, a lâmpada à direita da porta verde tá acesa. A que tá à direita da porta branca também tá. Ô, meu Deus do céu. Mas isso aqui vai ser difícil demais. Mais quadro. Mais posters. Mais posters. Quer saber? Vamos já botar a nossa memória pra teste. Esse é o final do corredor que a gente tem que decorar. Ah, tem que lembrar também, rapaziada. Aqui a gente tem umas paradas aqui no chão e no teto também. Tá, vamos lembrar disso. Eu provavelmente não vou lembrar. E assim a gente termina o nosso percurso. Lembrando que nós estamos no décimo andar. Vamos pegar o elevador. Vamos fechar. E nós chegamos no nono andar. A partir daqui já vai ter erro. E aí uma parada da hora é que diferente dos outros jogos de anomalia nesse estilo. Parece que vai ter mais de um erro. Isso é um esqueleto fumante? Tinha um esqueleto fumante antes? Enfim, como eu dizia, diferente dos outros jogos nesse estilo, eu acho que pode ter mais de uma anomalia no mesmo andar. Diferente dos antigos que era sempre apenas uma única coisa diferente. A primeira coisa que eu vou fazer é apontar pra essa caveira fumante que ela tá muito estranha. Toda vez que a gente acha que a gente detectou uma anomalia, a gente conta um ponto aqui embaixo. Agora nós temos que lembrar a ordem das portas. Amarelo, vermelho, azul, rosa. É isso mesmo? Eu não lembro do formato das moedas. As moedas. Opa, opa, opa! Essa porta aqui tá errada. Essa porta aqui era verde. Tenho certeza absoluta. E olha o formato dessa lâmpada, rapaziada. Tá diferente dos formatos padrões, tá vendo? Então pode apontar essa aqui também. Eu já encontrei três anomalias. Será que tem mais alguma coisa diferente aqui? Ó, esses quadros são os mesmos de antigamente. Eu acho que esses dois também. Esses três também. As moedas, honestamente, eu não faço a menor ideia. Mas eu acho que é isso. Se tiver alguma diferença de lâmpada acesa, eu tô lascado. Eu não vou me lembrar. Mas vamos torcer pra gente tá certo. E vamos para o elevador. E aí, como nós encontramos três diferenças, a gente vem aqui, clica no três e fecha a porta do elevador. Se tudo der certo, a gente vai abrir e vai voltar para... O décimo andar. A gente errou. Nossa, mano. Então tinha mais diferença? Provavelmente é alguma coisa relacionada com essas lâmpadas. Porque não é possível. Ó, os quadros originais, como vocês podem ver, não tinha caveira fumante. Ah, eu acho que era lâmpada mesmo. Essa lâmpada no andar de baixo tava apagada. Pô, mano, eu vou ter que decorar todas as lâmpadas acesas? É sério mesmo? Pô, isso aí me lascou demais. Tá, vambora. Chegamos no nono andar de novo. Vamos dar uma olhada nos quadros. Dessa vez, eu tenho quase certeza que os quadros estão certos. Opa, porta amarela e porta amarela. Essa aqui tá errada porque era pra ser uma porta vermelha. Pode apontar. O quadro da Mona Lisa e do grito estão ok. A bolsa aqui do lado tá ok. Essa moeda aqui, eu tenho quase certeza que, na verdade, tinha a cabeça de uma rainha nela. Pode apontar que tá errada. Vamos continuar andando. Vamos ver aqui. Cara, se tiver algum erro no quadro de gatos que envolva a posição deles, eu nunca vou encontrar. Que é um monte de gato, caçamba! Ó, de novo, hein? Porta verde e porta verde. Essa aqui é a porta errada. Essa aqui que era a porta verde. Vamos dar uma olhada nos quadros. Eu não tô percebendo nenhum erro. Esse aqui eu sei que tá normal. E esse aqui eu sei que tá normal. Agora, a gente pode tentar analisar as lâmpadas. Peraí, peraí, peraí. Por falar em porta, essa aqui não era cinza desse jeito, não. Ela era rosa. Tenho certeza que tinha uma porta rosa. E nenhuma dessa aqui é. Pode apontar que também tá errado. Eu acho que essa lâmpada e essa aqui estão certas. Aqui também tá igual. Então, eu acho que em termos de lâmpada tá tudo certo. Cara, será que dessa vez vai? A gente encontrou quatro diferenças. Vamos colocar o número quatro. Pelo amor de Deus, que eu acerto dessa vez. Ah, não, velho. Décimo andar, eu errei de novo. Qual é, jogo? Assim é muito difícil. Vamos no andar de novo. Vamos nessa. Ó, de cara aqui eu já encontrei uma anomalia. A gente tem mais uma vez a caveira fumante. Essa outra anomalia, ó. Porta azul. Do lado de cá, outra porta azul. O errado é essa primeira aqui, porque a porta era pra ser amarela. Impressão minha ou esse quadro do grito tá gritando mais do que o normal? O quadro do grito, geralmente, é uma boquinha e não um bocão. Vocês me entenderam? Eu acho que isso aqui é uma anomalia. Pode marcar que é uma anomalia. Vamos ver essas malditas moedas. Eu acho que essa moeda tá na forma de coroa. Era pra ser cara. Esse aqui tá certo, esse aqui tá certo. Esse aqui tá errado também. Era pra ser cara e não coroa. Caraca, eu já encontrei cinco anomalias. Quadros tão normais. Esse quadro aqui tá diferente. Pode marcar que esse quadro aqui é diferente. Deixa eu só conferir se tem agora alguma lâmpada que tá diferente das outras. É, aparentemente, em termos de lâmpada, tá tudo normal. Pô, eu achei seis erros. Não é possível que eu não achei todos os erros dessa vez. Seis erros diferentes, caçamba. Aê, foi, velho. Acertamos. Chegamos no oitavo andar. Uma parada legal desse jogo também é que, se eu não me engano, se a gente errar, por mais que a gente erre no oitavo andar, a gente vai voltar o jogo inteiro. A gente vai ficar preso no oitavo andar eternamente. Então, a gente pode estar sempre tentando de novo, sem ter que retroceder tudo que a gente fez. Ó, esses quadros aqui, aparentemente, estão normais. Porta vermelha, porta amarela, porta azul. Opa, porta repetida. Então, já aponta aqui. E a lâmpada tá quadradinha, tá vendo? Pode apontar também. É, geralmente, nesse formato aqui. A bolsa tá de boa. A chave pra entender essas moedas é a seguinte. Todas as moedas no original estão com a cara virada pra frente. E não a coroa. Lembrando que quando eu falo coroa, eu tô falando do outro lado da moeda. Então, apesar dessa véia aqui ser uma coroa, ela continua sendo uma cara. Como todos eles estão com cara, então tá tudo certo. Vamos continuar andando. Quadro de gatinhos, espero que esteja tudo certo. Porta cinza, verde, branco e vermelho. Meu Deus, o que eu faço? O que é isso? Mano, é o holocompressor. Encontramos mais um erro. O que foi isso, velho? Um esquisitão destruiu a parede com o holocompressor e saiu atravessando o corredor como se não fosse nada. Enfim, achamos mais uma anomalia. Onde é que eu parei mesmo? Esse quadro aqui é diferente. Esse quadro aqui não é o original. Os das pontas são, mas o do meio não é. Inclusive, esse quadro aqui ser diferente dos outros me lembrou uma parada. Ele me lembrou que um cara acabou de passar com o holocompressor gigante pra cima de mim. Ah, creme Deus, pai amado. Olha pra essa mulher, velho. Toda esquisita. Mais um erro. Esses dois quadros são os originais. Eu quero muito acreditar que nunca vai ter uma anomalia em relação à luz das lâmpadas. Porque senão vai ser muito chato, mano. Até agora eu não consegui decorar elas. Enfim, eu acho que eu peguei todas as anomalias. Principalmente aquela que acabou de me traumatizar. Ao todo foram cinco. Será que foi isso? Não? Ah, eu voltei pro oitavo andar. Então tá errado. Mas por que que... Isso aqui é uma anomalia, né? Ah, eu errei de novo. Mas como vocês puderam ver, pelo menos a gente volta pro oitavo andar. Porta amarela. Vermelha. Ah, olha as moedas, rapaziada. Que barulho é esse? Mais uma anomalia. O trem que passa no meio do hotel. Ó, essa moeda tá diferente. Quero passar a cara da véia. Porta rosa. Vamos vir pra cá. Azul, verde, branco, vermelho. Tá, pelo menos as cores das portas eu já decorei. Esse quadro aqui também tá diferente. Esse quadro aqui também tá diferente. Vamos dar uma olhada nas lâmpadas. Pô, agora eu não sei, velho. Será que as luzes terem se apagado e o sinal de trem chegando e o trem passando conta como uma anomalia só ou duas? Pô, porque aí vira uma questão de interpretação. Estamos de volta na mesma. Sabe o que é o pior de tudo? Nós viemos parar no meio de um matagal. Eu tô começando a desconfiar que essas diferenças de andar pra andar não contam como uma anomalia. As únicas coisas que a gente realmente tem que buscar de diferença é o que tava naqueles quadros que a gente viu mais cedo. Corro de porta, formato de quadro, formato de lâmpada e só isso. Essas diferenciações que a gente vê em cada andar é só pra dificultar o nosso processo de procura pelas anomalias, entendeu? Então, por exemplo, agora fica muito mais chato a gente lembrar se o quadro tá certo ou não porque eles são todos esparramados na árvore. Mas, ó, a porta vermelha tá certa, a porta amarela tá certa, aqui nós temos o quadro grito que tá diferente, tá errado. A Mona Lisa também tá errada porque ela tá com essa cara horrorosa. Meu Deus do céu, mano, socaram um matagal no meio do corredor do hotel. Ó, a porta azul tá certa, mas essa porta aqui ela não é verde, ela é rosa. Então pode marcar. E as moedas, hein? Ó, essa moeda aqui tá certa, essa tá certa. Tá vendo, mano? O bagulho tá todo esparramado agora. Essa aqui tá certa. Agora, onde é que tá a moeda? Ah, tá aqui, ó. Tá faltando, então eu acho que todas as moedas estão certas. Vamos avançar. Olha, mano, tem um tronco no meio do corredor. Essa porta aqui, ó, ela não é azul. Pode marcar. Gato tá normal. Esse quadro tinha antes. Esse quadro também. Esse quadro tá certo também. Esse quadro tá certo também. Porta branca, porta vermelha, certo. Esse quadro aqui tá errado. Esse quadro aqui já tinha antes, então tá certo. Esse quadro tinha antes, então tá certo. Vamos dar só uma última olhada pra ver se o formato das lâmpadas também estão certos. É, aparentemente tá tudo normal. Eu acho que eu encontrei cinco anomalias. Será que eu acertei? Aperto cinco. Ah, quando eu acerto toca essa cineta, vocês ouviram? Finalmente chegamos no sétimo andar. Eu já errei tanto nesse jogo, já praticamente decorei cada elemento desse corredor. Por exemplo, esses quadros estão certos. Quer dizer, ao invés de começar olhando daqui pra lá, vamos por partes. Vamos começar analisando a cor das portas. Amarelo, vermelho, azul, rosa. Até aqui tudo certo. Azul escuro, verde, branco, vermelho. As cores estão todas certas. Agora a gente já para aqui, ó, e analisa as moedas. Cara, 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 cara. Também tá tudo certo. Vamos analisar agora o formato das lâmpadas. Aparentemente todos os formatos de lâmpada estão certos. E agora só fica sobrando os quadros. Como eu falei, esses primeiros quadros aqui estavam tudo certo. Vamos analisar o grito certos. Esse quadro aqui é bem estranho, mas eu acho que ele tá todo certo. Dos gatos também é muito difícil, mas eu acho que ele tá certo. Esse aqui também tá certo. E a única diferença aqui... Meu Deus, que quadro esquisito. Esse aqui tá errado. Será que só tem uma única anomalia nesse andar? Não, não é possível, velho. É muito pouco. Eu provavelmente vou errar. Clica em um, fecha. Ah, eu errei, mano. Tava na cara. Uma anomalia era muito pouca. Cara, esse lance de ter mais de uma anomalia, na verdade, várias anomalias no mesmo andar, torna esse jogo aqui o mais difícil de todos. Vamos começar pelas portas de novo. Amarelo, vermelho, azul, rosa. Tudo certo. Preto, verde, branco, vermelho. Portas certas. Vamos voltar aqui nas moedas. Essa moeda tá na coroa, então tá errado. Cara, cara, certo. Coroa, errado também. Aqui nós temos a caveira, como eu tinha mostrado pra vocês. Esses dois quadros estão certos. Esses aqui, aparentemente, estão certos. Os do gato eu nunca sei. Esses três aqui estão certos. Esses dois estão certos. E esses dois também estão. Agora fica só faltando olhar as lâmpadas. É, aparentemente tá tudo certo. Encontrei três anomalias. Achei bem pouco, não sei se eu acertei. Mas vamos lá, rapaziada. Clica no três, será que vai? Aê, foi. Tocou a cineta, acertamos. Ah, que beleza. Nossa, tamo no escuro de novo. Eita. Não, mentira. Tem raio laser no corredor agora? Se esse bagulho me pegar, eu morro? Ah, que ótimo. Agora esse jogo virou missão impossível. Lembrando, rapaziada. Por incrível que pareça, isso aqui que vocês estão vendo não é uma anomalia. É só uma distração pra dificultar o nosso trabalho. Tá, então vamos começar pelas portas. Porta branca tá errada. A primeira era pra ser amarela. A porta vermelha tá certa. Agora cuidado com laser. Azul. Rosa, certo. Ai, meu Deus do céu. Será que isso aqui me mata? Eu não sei. Corre, vai. Boa. Porta preta certa. Porta verde certa. Porta branca. O que que é isso? Ah, pelo amor de Deus. Bagulho de psicopata. Porta branca, porta vermelha, certas. Então agora vamos voltar. Cuidado, cuidado, cuidado. Passou. Vamos analisar as moedas. Aparentemente todas elas estão certas. E agora a gente vai pros quadros. Esses quadros estão certos. O nariz é certa. O grito certo. Dado. Eu acho que esse quadro aqui tá certo. As moedas estão certas. Dado. Boa. Aqui tá tudo certo. Tá tudo certo também. E quem tá certo. Ah, não. Eu vou errar. Se eu levar só uma anomalia, eu com certeza vou errar. Não é possível. Tem que ter outro erro aqui, cara. Que eu não tô vendo. Tô procurando as lâmpadas agora. Mas tá difícil. Esses raio laser tão me atrapalhando. Mas velho, parece que tá tudo certo. O único erro mesmo dessa vez é essa porta. Cara, eu não posso levar apenas um erro. Eu vou me lascar com certeza. Um erro é muito pouco. Eu tenho problemas maiores agora. Pera, pera. Como é que eu passo aqui, gente? Aqui passei. Nossa, velho. Eu provavelmente vou errar. Uma anomalia é muito pouco. Ah, não tô com a cineta. Eu errei. Esse jogo é completamente maluco. Tá, vamos tentar o sexto andar de novo. Porta certa. Porta errada. Tinha que ser vermelha. Porta certa. Porta certa. Que maluco do céu. Olha pro naip desse quadro. Tá, não vou marcar ele ainda. Porque a gente não tá focado nos quadros. Certo, mano. Sensação ruim. Essa porta aqui tá errada. Ela tinha que ser preta. Essa porta aqui tá errada. Ela tinha que ser verde. E essas duas portas aqui estão certas. Olha pra isso, mano. Que bagulho esquisito. Esses quadros estão certos. Essa Mona Lisa tá esquisitona. Que impressão minha. Ou essa Mona Lisa tá de bigode? Como a gente tinha visto, esse quadro é completamente bizarro e errado. Essa moeda aqui tá errada. Desses três quadros, esse aqui não tinha antes. Esses dois quadros estão normais. E desses dois quadros, esse aqui tá errado. Agora só falta a gente procurar por lâmpada. Mas eu acho que não deve ter nada de errado também, não? Eu encontrei oito anomalias. Foi! Tocou a cineta. Boa! Simbora pro quinto andar. Que que é isso? Ah, mano. Quem que ligou os irrigador do teto? Ah, que beleza. Tamo alagado. Pô, desse jeito eu vou acabar gripando, caçamba. Pera aí. Impressão minha ou a água que tá caindo é vermelha? Ah, que ótimo. Agora esse hotel ficou nem um pouco macabro. Porta amarela, sangue, porta vermelha. Sangue, porta azul. Sangue, porta azul. Errado. Meu Deus, vai tá tudo alagado. Porta certa, porta certa, porta certa. Tô buzuntado de sangue. Esses dois quadros estão certos. Esses dois quadros estão certos. Esse aqui do meio tá diferente do original. Vamos ver as moedas. Essa moeda aqui tá diferente. O resto tá tudo certo. Agora esse quadro aqui. Meu Deus. Isso aqui são pessoas enforcadas? Credo. É, eu acho que acabou. Eu achei quatro erros. Impressão minha ou o nível da água tá subindo? Isso não é nada legal. É, tá subindo. E tá subindo rápido. Calma, precisa ver só se as lâmpadas estão tudo certo. Aparentemente estão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá subindo. Olha, mano. É sangue puro, credo. Vou dar um fora daqui. Aê, eu adoro a cineta. E nós... Nós estamos no escuro. Mas pelo menos estamos no quarto andar. E eu acho que o quinto andar foi o primeiro que eu acertei de primeira. Tá, porta amarela. Vermelha. Amarela. Tinha que ser rosa, como vocês sabem. Vamos seguir em frente. Vermelha tá errado. Azul tá errada também. Amarela tá errada também. E vermelha tá certa. Nu, véi. Quanto erro já comporta. Esse quadro tá errado. Aqui, aparentemente, tá tudo certo. Do lado de cá. Bichinho lazarento. Esse quadro aqui tá diferente. Vai dar pra parar? Vamos ver as moedas. Certo, errado, errado e errado. Meu Deus, velho. Vai ter muito erro. Tá, vamos analisar esse quadro. Credo, os caras enforcar de novo. Vamos ver aqui. Esses dois quadros são normais. Mas que bicho chato. Esse aqui é só macabro mesmo. E aqui nós temos mais duas caveiras. Ao todo foram 12 erros que eu encontrei. Isso porque eu nem analisei as lâmpadas ainda. Eu nunca encontrei tanto erro. Ó, aparentemente, as lâmpadas estão todas certas. É bem difícil de uma lâmpada tá errada. Normalmente elas estão sempre certas. Caraca, dessa vez eu vou ter que utilizar o dígito 12. Cabuloso, hein? Será que eu acertei? Tinha 13 erros! Mano, mentira. Tinha mais erro ainda. Ô, minha nossa senhora. Vambora. Amarelo, vermelho. Azul, rosa. Preto, verde. Branco, vermelho. Quadro errado. Certo. Quadro errado e... É uma cabeça numa guimba de cigarro? Moedas certas. Quadro errado. Quadro errado. Dessa vez dê certo. Foi! Sineta tocou. Boa! Finalmente estamos no terceiro andar. Vamos analisar com bastante calma. Essa porta aqui já tá errada, hein? Era pra ser amarela. Tá errado que era pra ser azul. Tá certo. Tá certo. Ah não, mano. O rolo compressou de novo. Olha que bicho maluco. Isso aqui é muito bizarro. Quase que eu viro carne moída. E as pedras se reconstruindo é simplesmente sensacional. Rapaziada, e não é que o trabalho do homem do rolo compressor deu certo? Porque ele me distraiu ao ponto de eu me esquecer completamente. Onde é que eu tinha parado? Ô, mas que beleza. Eu vou ter que desfazer tudo que eu encontrei de errado. Começar esse corredor todo de novo. Tá errado. Eu acho que era só isso, né? Agora eu vou começar a analisar os quadros. Tá certo. Certo. As moedas são certas. E aqui nós temos a caveira fumante de novo. Três anomalias. Bem pouco. Será que não tem nenhum úster aqui, não? Diferenciado, quadradão. Aparentemente não. Vamos ver se eram três anomalias mesmo. A gente clica no três. Fecha a porta. Aê! Cineta tocou, deu certo. Chegamos em nada mais, nada menos que no segundo andar, rapaziada. Simbora que a gente tá quase acabando. Comenta aí de baixo se a essa altura você... O que que é isso? É um enxame de abelha? Se isso aqui fosse na vida real, eu tava morto. Olha lá! Tá vindo mais abelha. Toda vez que elas passam por mim... Eu dou esse gritinho esquisito. Mas pelo menos eu não morri. Isso que eu chamo de distração, viu? Porta amarela. Enfim, como eu dizia, comenta aí de baixo se... Se a essa altura vocês já decoraram a cor das portas também. Capulano. Amarelo. Vermelho. Azul. Rosa. Essa aqui deveria ser preta, então tá errado. Verde certo. Branca certo. Vermelha certo. Esse quadro aqui do Pistoleiro do Oeste tá errado. Ai, ai! As abelhas tá atacando. Pô, velho, não para de vir enxame de abelha, não? Ah, tá vindo aqui de cima, ó. Que bagulho bizarro. Tá, a última marcação que eu fiz foi o Pistoleiro. Não se distraia, Juliano. Vamos ver as moedas. Ah! As abelhas tão atrapalhando, bicho. Aparentemente elas estão normais. E esse quadro aqui, hein? São normais também. Esses quadros normais. E esse aqui também. Vamos dar uma última olhada nos lustres. Se tudo é certo, esse que vai de primeira, hein? Quatro anomalias apenas. Foi! Tô com a cineta. Ah, olá. Que luz é essa? Nós chegamos no andar 8973246. Ah! Esse aqui é o primeiro andar. Será que era pra ser um andar de saída? Será que aqui tem anomalia? Não, tá aparecendo os créditos. Não tem mais quadro nenhum. Eu ainda tô tirando férias. Eu vou conseguir sair vivo de dentro desse hotel. Eu não faço a menor ideia. Eu sou começando a ficar com medo. Que? No lugar do elevador, agora a gente tem uns túneis de azulejo. Como se a gente estivesse no metrô. Que bagulho bizonho é esse? Aonde raios eu vim parar? Ah, minha nossa senhora. O que que é isso? Mano! É um precipício gigantesco. Ok. As suas definições de fobia foram atualizadas. Não é possível que o jogo quer que... Não. Será que ele quer que eu... Ah! Meu Deus! Será pra fazer isso? Eu não sei. O que eu sei é que... Eu provavelmente me lasquei muito nessa queda. Tá, mas antes de acabar esse vídeo. Quero começar mais uma vez. Vai pro elevador. Vai pro elevador rápido. Fecha. Fecha. Pelo amor de Deus, fecha. Maluco, o que que foi isso? Tinhoso, sem mais nem menos, veio correndo pra cima de mim? Enfim. Eu não quero terminar o vídeo ainda. Porque a essa altura, eu acho que eu já decorei cada pequeno detalhe. Cada quadro. Cada cor de porta desse corredor. E aí nós temos aqui o modo Standard Plus. Que é basicamente o modo difícil do jogo. Que aumenta mais ainda o número de erros por corredor. Eu queria muito jogar pelo menos um pouco nesse nível de dificuldade. Só pra ver quantos erros a gente pode acabar encontrando. Eu não faço questão de zerar nesse modo de jogo. Mas eu acho que vale a pena só pra gente ver quantos erros podem aparecer em apenas um único andar. Então já vamos começar correndo aqui no décimo andar. Porque todo mundo já sabe todos os elementos desse corredor. E vamos para o próximo andar. Então vamos lá, hein? Andar número 9 dessa vez no modo difícil. Ó, já de cara apareceu duas anomalias pra gente. Mas tá, ó. Essa porta aqui tá errada. Essa porta aqui tá errada também. Essa porta tá errada também. Meu Deus, já começamos bem, viu? Nessa primeira parte do corredor, a única porta certa é essa rosa. Essa que tá certa e essa que tá errada. Porque não é rosa, é vermelha. Ó, já tem um lustre errado aqui, hein? Vamos caçar lustre primeiro. Lustre errado. Nossa, mais um lustre errado. Mentira. Mano, tá lotado de anomalias esse corredor. Aqui tá certo e por último aqui tá certo. Beleza. Aqui nós temos dois erros porque tem duas caveiras fumantes. Esses dois quadros pelo menos estão certos. Nossa, aqui tem dois erros. Esse quadro tá errado e esse quadro aqui de cima tá errado. Vamos ver as moedas. As moedas estão certas pelo menos. Esses quadros também. Esses quadros também. E esses quadros também. Clica no 11. Será que foi? Foi! Acertamos, mano. 11 anomalias. Vamos só mais um andar então, galera. Oitavo andar. Vamos ver se vai ter muitos erros. Aqui tá certo por enquanto. Esse que tá certo tá errado. Que era pra ser rosa aqui. De resto é só isso mesmo. Não, mentira. Esse que tá errado também. Olha, mano. É a primeira vez que aparece uma analisa desse jeito aqui. Ela tá até mais bonita que a original. Ó, esse quadro aqui tá errado. Credo, mano. Todo mundo enforcado. Pelo amor de Deus. As moedas são certas com exceção dessa aqui, ó. Aqui nós temos esse erro. E aqui tá certo. Ao todo, dessa vez, a gente encontrou 9 anomalias. Ou seja, muita coisa também. E eu ainda posso ter errado. Eu posso ter deixado passar alguma anomalia. Clica no 9. Será que foi? Aê! Foi, mano. Cara, fiquei cobrão nesse maldito corredor aqui. E aí a gente chega ao level 7. Mas já deu pra entender que no level difícil é muita anomalia mesmo. Como, por exemplo, essa... Essa coisa maravilhosa aqui que vocês estão vendo. Alguém pode, pelo amor de Deus, ligar pra um padre pra trazer ele aqui pra exorcizar esse hotel? Os quadros tão tudo flutuando. E a Mona Lisa tá diferente. Anomalia pra todo lado. Quer saber? Eu não sou caçador de anomalia pra ficar procurando aberração não, caçamba. Eu só queria tirar minhas malditas férias pra descansar dessa porcaria de YouTube. Enfim, eu vou caçar outro lugar pra eu dormir essa noite. Tchau pra vocês!